Depois de uma noite de diversão para os homens e de um jantar mais tranquilo para as mulheres, onde estas tiveram uma oportunidade de conversar com Diana Chaves, os casais de casados à primeira vista voltaram às suas retinas. Paula e Lourdes conversam sobre a sua relação e respondem a uma lista de perguntas colocadas pela produção do programa com o impoito de avaliarem o estado da relação. A primeira questão debruça-se sobre o melhor desfecho que cada um espera para esta experiência. Paula foi sensato nas palavras, o melhor desfecho é sermos de consciência tranquila e com a sensação de que esgotamos todas as possibilidades dentro do formato desta experiência, referiu. A afirmação de Paula não foi, contudo, vista com os melhores olhos a parte de Lourdes que o acusou de falta de sinceridade. Não sinto sinceridade a 100% da pessoa que está à minha frente. Não consigo ver melhorias na pressura do Paulo para as coisas melhorarem. Explico a Lourdes. Acho que não vai haver muito mais desenvolvimento. Em resposta a uma nova pergunta sobre as perspectivas que cada um tem sobre a evolução da relação até ao final do programa, Lourdes assumiu que não se imaginará desenvolver uma relação romântica com Paula. Acho que não vai haver muito mais desenvolvimento. Temos uma amizade muito bonita. Para já? Mas acho que não vai haver mais nada. Falta tão pouco tempo que acho que não vai acontecer mais nada. Afirmou Lourdes. A pergunta seguinte questionou o casal sobre o que cada um estaria disposto a abdicar por outra pessoa e Paulo de atuar nas palavras. Não deixaria de fazer nada daquilo que me identifica para agradar outra pessoa. Mas se doou mais tarde. Isso dá a joeira. Sablicaria. De certeza absoluta. De algumas horas que eu tenho dedicadas ao desporto para dar atenção à pessoa que estivesse comigo. Explicou Paulo. Garantias de felicidade não têm nenhuma das palavras de Paulo parecem não ter agradado. Mais uma vez, Lourdes que o acusou de egoísmo. Ele não é pessoa de abdicar do que quer que seja para estar com outra pessoa, afirmou para as câmaras da SIC, no deprimimento individual. Paulo acusou Lourdes de ter uma postura defensiva, tal como um especialista Alexandre Machado já tinha alertado, mas Lourdes não concordou. Tenho uma mente aberta, não estou na defensiva, referiu a Lourdes durante a conversa com Paulo. Lourdes. No deprimimento individual, Lourdes explicou que não vê um cenário de felicidade no futuro, ao lado de Paulo. Para partir para uma relação, eu tenho de ter a certeza que a relação vai resultar no futuro e, neste momento, garantias de felicidade não tenho nenhumas, revelou. Legenda Adriana Zanotto